Crianças participam da sétima colônia de férias da cooperativa Pindorama. Em janeiro, filhos e netos de colonos da cooperativa Pindorama tiveram férias especiais, com muita história e aprendizado. Com o tema Cultivando Nossas Raízes, a sétima edição da colônia de férias promoveu o conhecimento da produtividade rural e a valorização do colono. Todos os anos a gente traz um tema relacionado à vida agrícola. Esse ano nós trouxemos Cultivando as Nossas Raízes, que é para que eles entendam que sem o campo não há indústria. Então eles aprenderam durante todos esses dias que é preciso plantar para poder colher e produzir os sucos, produzir as balas, produzir o leite de coco, o leite pasteurizado. O homem do campo é essencial para isso. No Museu René Bertolet, eles conheceram o crescimento da comunidade de Pindorama ao longo dos anos, bem como a evolução tecnológica da cooperativa. É muito interessante a gente ver as coisas antigas, máquinas, tipo esse roupão, né? É bem interessante porque ele usou, aliás, tem ali uma estátua aqui da cabeça dele, para cima. A gente consegue ver um pouquinho dele ainda, sem contar nas fotos também. Dá para perceber como a Pindorama evoluiu e sempre está evoluindo com a cooperativa. As crianças também visitaram a propriedade do seu Benedito Jacinto, um colono que trabalha com fruticultura. Eu gosto do meio rural porque tem muitas plantas, muitas coisas bonitas e alimento também, né? Só que, assim, eu nunca fui para um campo mesmo aqui. É um lugar que, para mim, eu estou gostando muito. A programação contou ainda com brincadeiras especiais cheias de significados. A gente procurou resgatar as brincadeiras mais antigas e que eles não praticam com frequência, né? Porque hoje, nesse mundo da mídia, é muito ligado ao celular, ao computador, à televisão. Então, a gente procurou resgatar essas brincadeiras. Então, como eu fiz uma pesquisa anteriormente, a gente trouxe mais o pular corda, o jogar bola, o queimado, que eles gostam bastante. O quebra-pote. Então, são brincadeiras que eles já não praticam mais e que a gente procurou resgatar para o hoje. Para que eles aprendam e continuem fazendo. Gosto bastante porque a gente se diverte muito toda vez que a gente vem. O sucesso da ação é tão grande que já tem criança ansiosa para as próximas férias. Muito bom isso, né? Essa vivência, né? Essa consciência, esse amor ao campo que a gente percebe neles já essa tendência de gostarem do campo. Então, a cooperativa tem esse projeto de estímulo aos jovens rurais e às jovens também, né? No caso, são os meninos e as meninas. E aí, isso faz parte dessa grade de trabalho que o setor social e da educação da cooperativa tem para com seus cooperados.